Negócios em família, esposa de Moro, trabalha para o PSTB, multis de petróleo e para a Lava Jato. O silêncio estrondoso da mídia em torno das declarações bombásticas do advogado da Odebrecht, Tacla Duran, não vai nos mediocrizar. Primeiro, havemos de reconhecer que o juiz Sérgio Moro tem uma visão de negócio de causar inveja a qualquer empreendedor. Na lógica, ele julga e ela ganha, pois Moro coloca a sua esposa, Rosângela Moro, em posições estratégicas. Trabalhando para o PSTB, para as multis de petróleo e agora vem à tona que, como ex-sócia do advogado Gil Coloto, também trabalha para a Lava Jato. Resumindo, os clientes da Sra. Moro são os maiores beneficiados pelos julgados da Lava Jato. Tudo está interligado. O PSDB para a qual a Sra. Moro tem interesses antagônicos na Petrobras, que é investigada pela Lava Jato e chefiada pelo seu marido, o juiz Moro. E Rosângela Moro, como ex-sócia de Zucoloto, representa a Lava Jato. Durã, em sua entrevista à Folha, para a jornalista Mônica Bergamo, disse que foi procurado por Zucoloto, que, falando em nome da Lava Jato, pediram dinheiro para celebrar a corte de interação premiada, que, entre outras vantagens, lhe daria a prisão doméstica. No primeiro momento, Moro esbravejou, afastando qualquer suspeita. Diz que Zucoloto era seu amigo pessoal e que Durã era um fugitivo da justiça e um farsante. Mas, como mentira tem pernas curtas, logo veio à tona que Zucoloto, muito mais que amigo de Moro era seu compadre, é seu compadre e ex-sócio de sua esposa, Rosângela Moro. E pior, a revista Veja publica reportagem com base em informação da Receita Federal, dizendo que Durã fez depósito em conta de Rosângela Moro. Mas Moro reage novamente e diz que o dinheiro depositado por Durã, em conta bancária de sua mulher, foi para pagar cópias, xerox, do processo obtidas por Zucoloto. Só um perfeito idiota para acreditar nessa versão de Moro. Imagine o valor dessas cópias. Aliás, a verdade não é o forte de Moro, que disse nos Estados Unidos, que não investigava o PSDB, porque nenhuma denúncia contra os tucanos chegava até ele. Só o senador Aécio Neves é recordista em denúncia na Lava Jato, assim como o tucano FHC, inúmeras vezes citado e muitas envolvendo seu próprio filho. Moro mentiu também para desgastar então o presidente Dilma Rousseff, quando afirmou que faltava dinheiro para Lava Jato, no que foi desmentido pela própria Polícia Federal, que afirmou aspas, que havia dinheiro até com sobra para isso. Fecha aspas. Outro tucano blindado é o que preside a Petrobras, mesmo já sendo réu em vendas criminosas de ativo, desde 2001. Pedro Lalao Parente reincide na venda ilegal de ativos e mais uma vez tem denúncia formalizada no MPF, no Ministério Público Federal, em novembro de 2016. A denúncia ao MPF fala da omissão da Lava Jato, em relação à gestão fraudulenta de Pedro Parente e de FHC. Entretanto, em resposta, o MPF, a pedido do juiz Sérgio Golo, em dezembro do mesmo ano, intima o autor e até hoje não analisou a denúncia formalizada. E agora, depois dos desserviços prestados à nação, assistimos a especulação sobre o futuro de Moro. Abre aspas. Moro cumpriu o que prometeu, agora pode se aposentar ou ir para o STF. Fecha aspas. Moro é muito mais um homem de negócios do que verdadeiramente um juiz. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2017. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB 75300, ex-presidente do Sindipeta RJ, ex-diretor do Dias, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. Um grande abraço e obrigado a todos.